Música O IBGE divulgou nesta manhã que a taxa de desemprego foi de 6% em junho. O percentual variou ligeiramente em relação a maio deste ano, 5,8%, e em relação ao mesmo mês do ano passado, 5,9%. A pesquisa mensal de emprego mostrou ainda que a população desocupada em junho era de 1,5 milhão de pessoas e a ocupada 23 milhões de pessoas. De acordo com o IBGE, os números não variaram significativamente em relação a maio deste ano e junho do ano passado. E o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 11,5 milhões de pessoas, alta de 3,2% na comparação com junho do ano passado, o que representa um incremento de 359 mil postos de trabalho com carteira assinada. O rendimento médio real do empregado variou 0,8% em relação a junho do ano passado e chegou a R$ 1.869,20. A pesquisa mensal de emprego é realizada em seis regiões metropolitanas, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. De Brasília, Daniela Almeida.